Alô rapaziada, quem puder aí ó, aqui ó, tá o prato aqui ó, se inscrever no meu canal do YouTube pra me dar uma força, é disco ó, não é, eu não tenho mix, não tenho nada, é tudo no disco ó, vou botar aqui pra vocês verem, quem puder me dá uma ajuda, tá, se inscreva aí no canal, curta esse vídeo, veja esse vídeo bastante pro YouTube me ajudar ó, vou colocar aqui ó, ó, ó o disco ó, ó. Nem puder dar uma força, tá, se inscrever aí, divulgar. E poder me orgulhar E poder me orgulhar Vem aqui, vou cantar Vem aqui, vou cantar DJ Vem aqui, vou cantar Então é isso, quem puder se inscrever, divulgar, deve ser de uma força aí. Se inscreva no meu canal do YouTube pra dar uma força, é disco ó Não tem equipamento, não tem nada, tudo no disco, na mão Não tem um computador, isso aqui não é computador, não é nada, é disco, disco Meu canal é funk antigo, não mixa, o computador não mixa pra mim, eu mesmo boto disco, se eu tiver solto Eu fazia uma mixagem legal, mas no momento do YouTube quer que eu tenha mil inscritos Quem puder divulgar, quem puder divulgar, assistir esse vídeo várias vezes, dá o like, dá o dedo, ficar assistindo Quem puder deixar Quem tiver computador, puder deixar esse vídeo rolando uma hora Assim uma hora, uma hora e meia ou meia hora, pra poder me ajudar, tá Eu agradeço, obrigado Obrigada 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 Obrigada